Procura por um filme de comédia romântica inspirado em um livro e ainda mais brasileiro? Então o filme Procura-se é ideal para você! O filme Procura-se, lançado esse ano pela HBO Max, foi baseado nesse romance aqui da Karina Risse, que é Procura-se o Marido. E, sinceramente, o livro é muito bom e o filme também. O filme conta a história de Alicia, que perdeu os pais quando ainda era muito nova e ela foi criada pelo seu avô. Até que o seu avô venha a falecer, deixando a sua herança sobre algumas condições. Entre elas, que ela criasse responsabilidade e também arrumasse um marido dentro de um ano. Olha que confusão! Para a senhorita Alicia, deixo todas as minhas posses. No entanto, a maturidade de Alicia ficará comprovada quando ela mantiver um relacionamento amoroso culminando em um casamento. Fala sério! Como eu falei, o filme foi baseado no livro, tem algumas adaptações, mas nada que comprometa a história. Inclusive, algumas adaptações eu até gostei. Para quem é fã do livro, vai entender o que eu estou falando, né? É aquela comédia romântica clichê? É, mas é uma comédia romântica clichê nacional. Tem beijo debaixo de chuva, tem um casal se odiando no começo e terminando apaixonado. Alguns desenvolvimentos ali que a gente já sabe o que vai acontecer. Mas quem é fã do gênero gosta, assim, desse aparte clichê. Ah, e tem várias bundinhas no filme, tá? Eu só achei que o filme poderia durar um pouco mais mais de tempo, sabe? O final foi meio apressado, mas tudo bem. Quem sabe vai ter um segundo filme, né? Eu acho que ficou esse mistério aí. Vai que a HBO está preparando essa surpresa para a gente. Camila Queiroz e Clábia Toledo são os protagonistas do filme. E, assim, eles são casados na vida real. E, claro, que nós sentimos a química que há entre eles ali na tela, né? Mas, assim, eles estão ótimos nos seus papéis. Inclusive, eu gostei mais da Alicia, da Camila Queiroz, do que a Alicia do livro, tá? Porque, às vezes, a Alicia é meio chatinha. Mas a Camila Queiroz soube interpretar muito bem a Alicia. Inclusive, a trilha sonora, a direção e o roteiro estão ótimos. Sério, eu gostei desse aspecto do filme. Como eu falei, ele poderia demorar um pouquinho mais e melhorar também algumas transições de cena, sabe? Mas tudo bem, o filme está ótimo. Você tem que fingir muito bem que você está perdidamente apaixonado por mim, tá? Para mim, está bastante claro que o relacionamento com o Sr. Maximus não é legítimo. Seu shampoo, olha só, estava todo derramado aqui no tapete. Max, você não vai me oferecer uma carona, não? Como é? Max. Alicia. Eu não sei mentir, eu fico nervoso. Ainda bem que os cientistas já inventaram um remedinho para nervoso. Saúde. E mesmo que você não tenha lido o livro, vale a pena sim você assistir o filme. Você não vai ficar perdido nem nada. A história é bacana. Principalmente, como eu falei, para quem gosta do gênero, né? Comédia romântica, ele é maravilhoso. É um filme nacional. É um filme lançado pela HBO Max agora em 2022. Tem apenas 1 hora e 37 minutos. É comédia romântica nacional que vale a pena sim você assistir. Então, se você já assistiu, se você já leu o livro, né? Depois comenta aí o que achou dessa adaptação. O casal mais fofo do Brasil. Não é só porque ele tem esse jeitinho todo perfeito de ser gostando dele. Você é muito covarde. E você é um cínico! Anota aí que eu vou apertar sua bunda também. O quê? E eu espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima! Tchau!